Música José Ramos Horta se declara oficialmente, Timor-Leste pronto adopta a Declaração Fraternidade Humana e a Ceremonia Pós-Segh. Presidente da República eleito, G. Ramos Horta, quinta-semana, né? Há soro, Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres Lopes, onde confirma o ensa preparação Timor-Leste-Nian, a tua adopta a Declaração Fraternidade Humana, nebe inicia-rosse Santidade Papa Francisco, o líder bot musulmano-nian, nebe Assina e a Abu Dhabi. Há foi a soro, Malu, o Presidente do Parlamento, G. Ramos Horta-Ratetem, e pedido, né? Há tan apoio, o Siparte Roto, o líder órgão soberano Sira, a nessa, Presidente da República, governo, o Parlamento Nacional, no ne? Timor-Leste se declara catac, Timor-Leste adopta a Declaração Fraternidade Humana, né? E a Currículo Educação Nian. A Declaração Fraternidade Humana, né? Assembleia Geral ONU-RASIC, que, na Ruma-Liúva, hala-tiona resolução, para sair nesse Dia Mundial. Há documento, né? Documento, né? Que a Amu Papa RASIC, o Gran Iman, na Ruma-Liúva, hala-tiona resolução, para a Dota, no documento nacional, para a Bele Tama e a Currículo Escola Nian, para educar, sensibilizar, inspirar, a jovem Sira, a sociedade Toma, uma boa tida que é importante tratar eles, para remetir o nome e a Rai Sira e o mundo, e né? Fraternidade Humana, né? Mas a mensagem, né? Presidente do Parlamento Nacional, Aniceto Guterres, afirma, o Parlamento Nacional prepara uma resolução do Parlamento Nacional, NBCE aprova e atempo, BADAC. A gente tem que adotar o documento, né? A gente tem que referência ao documento nacional, para decisões políticas, a lei, a gente tem que referência, para o currículo, para ensino, Sira e Escola Turca. Então, tem uma importância, aproveitando o presidente Ramos Orton, e a gente tem que tomar depósito, né? E, no momento, né? E anunciar ao público, que o Estado do Timor-Leste, adotar o documento, né? A gente tem que referência para o povo na sociedade do Timor-Leste. E, hoje, por ver, coletiona, hoje nemai confirmam. Nemai confirmam. Parece, se nem a foto de telefone carica, a cada vez, nem a precisa mai caricar. Mas antes de nemai, a gente vai adotar o documento, né? A gente vai adotar o documento, né? A gente vai adotar o resolução, né? A resolução do Parlamento. A gente vai adotar o segunda-feira, dia 16, mas a gente vai adotar o Plenário Extraordinário, né? E hoje, né? A gente vai adotar. Declaração Fraternidade Humana, né? Santidade Papa Francisco, o líder bot musulmano, Assina Yaloronghat, Fulang Abril, Tinang Rihunrua, Sanuluresincia. Fátima Pereira, Eliugayo, Giamen.